Olha, Chicão, durante esta quarta-feira o secretário estadual de Justiça, Marcos Rito, esteve visitando o presídio aqui do município de Cacoal. Como em outros municípios do estado, o objetivo da visita é conhecer um pouco da demanda do local. E com o secretário esteve acompanhando também o deputado estadual Cironi Deiró, que acompanhou também esse momento de visita ao presídio. Agora no mês de março, eu fiz um ano de gestão à frente da Secretaria de Justiça e existem alguns estabelecimentos penais que eu tenho recebido informações positivas mas que eu preciso também conhecer, conhecer e saber quais são não só as dificuldades, mas também o que tem sido feito de bom. E a unidade aqui de Cacoal é uma delas, a oportunidade de vir conhecer o estabelecimento, ver quais são as dificuldades e ver também o que tem sido feito de bom, produtivo para o sistema, não só para os presos, mas para os servidores. E essa dinâmica também de relação com o município, que é muito importante. Algumas principais demandas que o senhor tem visto em todo o estado de Rondônia? Bem, existe uma realidade, não só no estado de Rondônia, mas no país todo, que é uma superlotação, lógico. As unidades do estado têm mais presos do que o número de vagas. Então nós temos identificado o que as unidades têm feito para minimizar esse problema, não só com espaços, não só com colocar mais os presos para trabalharem. São ações que diminuem o nível de pressão dentro do estabelecimento penal. Colocar os presos para trabalhar, ter uma boa relação entre servidor e preso e também conseguir parcerias, fazendo com que o pessoal, principalmente dos semiabertos, consiga sair, preencher o número de vagas que você tem de parcerias externas, o que diminui o número de pessoas dentro da unidade. O CACOAL está acima da média de internos, nós estamos aqui com 300 vagas, estamos com mais de 400 internos, mas devido ao trabalho que é feito aqui, as oficinas que é feita, a gente tem aqui uma ressocialização muito grande. Os convênios que é feito com parcerias com prefeitura, com DR e outros órgãos fazem com que essas pessoas tenham oportunidade de remissão. Então é um excelente trabalho prestado aqui pelo Gilberto, pela Secretaria de Justiça e é importante essa visita do secretário para conhecer as demandas em loco, ver as necessidades do presídio, ver as necessidades dos servidores que trabalham aqui para dar um atendimento aos internos que aqui estão.